Resumo do livro A Sutil Arte de Não Se Importar ou A Sutil Arte de Ligar o Foda-se de Mark Manson A Sutil Arte de Ligar o Foda-se acaba com a mania da psicologia positiva para, em vez disso, dar a você uma abordagem estoica para viver uma vida que nem sempre pode ser feliz, mas significativa e centrada apenas em o que é importante para você. Por mais que eu ame a psicologia positiva, às vezes ela simplesmente não funciona, mesmo para mim. Há outro modo que pode soar estranho, mas ainda funciona. Labutar. Você sabe como você tem uma semana ocasional em que está literalmente apenas sobrevivendo? Mesmo que você geralmente goste do seu trabalho, nada emocionante acontece por alguns dias. Você tem muitos prazos e apenas trabalha duro para terminar. É um modo em que estou agora e, estranhamente, ainda é meio satisfatório provavelmente porque é libertador não ter que exalar vibrações felizes o tempo todo. O semi-deus blogueiro Mark Manson cunhou uma frase melhor para esse modo de operação. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Seu primeiro livro adequado. Este best-seller instantâneo do New York Times é um livro de autoajuda sem besteiras para pessoas que geralmente odeiam a autoajuda. Mark entende que a vida se tornou opressiva e a única maneira de encontrar nosso centro nas coisas que realmente importam para nós é não dar a mínima para mais nada. Aqui estão minhas três lições favoritas. Primeiro, valores que você não pode controlar são valores ruins a serem seguidos. Segundo, não acredite que você sabe alguma coisa com certeza, pois isso o impede de melhorar. Terceiro, tentar deixar um legado pode arruinar a sua vida. O truque de não dar a mínima para a maioria das coisas é que você será capaz de dar a mínima para o que realmente importa para você. Vamos ver como podemos chegar um pouco mais perto disso. Lição número 1. Mantenha apenas os valores que você controla. Mark é um cara muito estoico e isso brilha por meio de seus escritos e conselhos. Uma ideia comum no estoicismo é focar apenas nas coisas que você pode controlar. Isso é fácil de entender e implementar quando se trata de suas ações, mas também pode ser aplicado a aspectos mais inatingíveis de sua vida. Pegue seus valores, por exemplo. Sei que é difícil colocá-los em palavras, mas se você tentar se descrever em, digamos, três adjetivos, já terá uma boa ideia de quais valores mais ditam sua vida. Digamos que você escolheu as palavras honesto, pontual e popular. Aqui é onde Mark faz uma observação interessante. Escolha apenas ter valores que você pode controlar. A maioria de nós desiste de alguns de nossos ideais à medida que cresce. Tenta ter uma carreira e ganhar dinheiro. Embora isso seja apenas parte da vida real, é importante que você não abandone totalmente o volante. Os valores que você não controla são ruins, porque serão uma fonte constante de sofrimento desnecessário em sua vida. Quando olhamos para os três que acabamos de mencionar, a honestidade está 100% sob seu controle. Só você sabe o quanto é honesto, mas ninguém mais precisa saber. A pontualidade está parcialmente sob seu controle. Se você sempre sair com bastante tempo de buffer, poderá compensar a maioria dos possíveis obstáculos. A popularidade, no entanto, está totalmente fora do seu alcance. Claro, você pode ser legal e amigável com todos, mas não pode controlar a opinião dos outros. Alguns sempre vão te odiar, não importa o que você faça. Portanto, a popularidade não é o melhor valor para focar, e você pode tentar substituí-la por outra mais controlável, como gentileza. Lição 2 A certeza atrapalha o crescimento Que grande princípio resumido em apenas três palavras, a certeza impede o crescimento. Imagine que você pudesse escolher entre dois modos de se mover pelo mundo. Um, em que você pensa que tudo o que sabe é 100% verdadeiro, e outro, em que nada do que você sabe é 100% verdadeiro. Ambos são estressantes, mas qual você acha que o ajudaria a tomar melhores decisões? Este último, claro, embora haja algum meio termo a ser encontrado aqui, rejeitar a ideia de que você sabe alguma coisa com certeza é uma ótima base para começar a aprender. Isso é verdade para descobrir conhecimento factual, como usar o método científico para construir hipóteses de negócios, que ajuda a chegar a melhores conclusões, mas também é verdade para obter conhecimento conceitual. O segundo tipo é o conhecimento mais implícito sobre as relações entre várias entidades. Vamos ocupar seu lugar na hierarquia social na escola, por exemplo. Se você está convencido de que é feio, ficará muito triste, mas se você perceber que recebe muitos elogios na escola, as pessoas o chamam de charmoso e alguns têm uma queda por você, isso é evidência de que seu cérebro está brincando com você com falsas certezas. Se você se permitir ter um pouco de dúvida, poderá refutar essa crença limitante que mantém sobre si mesmo. Lição 3. Não fique obcecado em deixar o legado. Aqui está um lembrete desconfortável, mas importante. Você vai morrer um dia. Todos nós vamos. Quer admitamos ou não, quando chega a hora, todos nós estamos com medo. É por isso que muitos de nós queremos deixar um legado, inclusive eu. No entanto, Mark diz que isso pode arruinar nosso pouco tempo precioso aqui na Terra. Quanto mais somos levados a construir um grande corpo de trabalho, mais começamos a perseguir a fama, trabalhando demais e focando no futuro. E se em vez disso apenas tentássemos ser úteis no presente? Ainda poderíamos ajudar muita gente, aproveitar nossos dias e estar plenamente aqui enquanto estamos aqui. A postura de Mark é clara. Encontre maneiras de trazer a si mesmo, seus entes queridos e as pessoas que você conhece, alegria no agora e deixe a parte do legado cuidar de si mesma. Críticas ao livro. A escrita de Mark é engraçada e direta. Sem besteira, muitos palavrões, mas muitos insights também. É um livro de comprimento médio, com pouco mais de 200 páginas. Mas leve em termos de rapidez, porque Mark também usa muitos exemplos. Algumas frases que me impactaram nesse livro. O problema é o seguinte, a sociedade atual, através das maravilhas da cultura do consumo e do exibicionismo de vidas incríveis nas redes sociais, produziu uma geração inteira que enxerga esses sentimentos negativos, ansiedade, medo, culpa, etc., como problemas. Todo mundo e todos os programas de TV querem nos convencer de que a felicidade depende de um emprego melhor, um carro mais potente, uma namorada mais bonita, uma jacuzzi, uma piscina para os filhos. O mundo não cansa de indicar um caminho para a felicidade que se resume a mais e mais e mais. Compre mais, tenha mais, faça mais, transe mais, seja mais. O segredo para uma vida melhor não é precisar de mais coisas, é se importar com menos e apenas com o que é verdadeiro, imediato e importante. Uma vez ouvi um artista dizer que quando uma pessoa não tem problemas, a mente automaticamente encontra um jeito de inventar alguns. Os ricos sofrem por serem ricos, os pobres sofrem por serem pobres, pessoas sem família sofrem por não terem famílias, pessoas com famílias sofrem por causa da família, pessoas que buscam prazeres mundanos sofrem por causa dos prazeres mundanos, pessoas que se abstêm dos prazeres mundanos sofrem por se absterem. Resumindo, vivemos num mundo da insatisfação. Se você gostou do resumo deste livro, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, inscreva-se. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.